Eu morro muito fácil, hein? Morre nada. Pô, saudades. Ah, mano, eu caí. Galera, eu caí. Está dentro, está dentro. Então, mas... Eu vou relogar, então. Mesmo time, mesmo time. Então, mudou aqui, agora tem um... É, mudou o druida. Esse cara filha da puta, hein? Estou relogando, hein? Fez monte, velho. E os caras tem dois tanques lá, velho. Espume. Não, não acredito, não, velho. Tá, tem atualização do ouro. Nossa. Puta que pariu. Vai ser 20, né, mano? Oh, isso é verdade, velho. O ouro vai, vai cair. Eu caí agora, mano. Será que entra pelo... Pela parada direta? Entra, pelo bagulho direto, entra. Se tivesse que ficar de entrar, está aqui dentro. Pra você ter dessa, nem caiu aqui ainda. Nada entra não, velho. Não está nem abrindo. Toda vez que eu clico lá, já pede para abrir o batonete. Caralho, deixa eu ver aqui. Vai parir normal, velho. Velho, a minha única opção aqui... Quem caiu foi o DK? Foi, velho. E não dá para abrir. E quando você clica na parada lá direto, ele vai direto para o batonete. Opa. Tem um ar, Daniel. Posso ir de defesa. Vai ter que ser o combustor na postura de defesa. Estou tentando. Que saco, mano. O jogo atualiza 3, pelo menos, né? Não, os caras tinham caído mais cedo hoje, umas 2 horas e já estavam... Não, era mais ou menos nisso. Nossa, e daqui que ele vai fazer essa parada todinha? Ainda está buscando códigos. Não, tipo... Você sabe abrir lá pelo... Pela pastinha do WoW mesmo? Sei. Tem que ser pela batonete? Abre por lá, ué. Ô, galera, não choca, velho. Então eu vou dar pause aqui. Isso. Não choca. Eu que vou pegar, né, velho? Isso. Vamos escoltar ele. Eles não vão deixar passar, hein? Vamos ter que chocar. Que merda, mano. Que merda. Eita porra, velho. Ô, ô, Nelson. Volta pra defesa, você tá prestando os caras que pegar. Choca com ele aqui, agora. Não, tá aqui, é. Não abre, não abre. Manda direto pro batonete. Beleza. Como é que eu vou expulsar o assessor? Eu tenho um Hulk aqui comigo, Viola. Os caras estão virando em mim, velho. Que merda, mano. Bate o Wario, bate o Wario, bate o Wario aqui atrás. Bate o Wario aqui atrás. Vai morrer. Bolhou. Viola, vamos deixar eu passar, Viola. Tenta avançar agora. Segurando mais aqui, certo? Pronto, galera. Consegui. Vamos fora. Qual é o Lara? Ô, o cara já tá no meio do caminho, Viola. Já tá... Metade do caminho, outro. Beleza. Ô, galera. Virem e rebrança a flag. Leva o choque pra rebrança a flag. Consegui lá. Os dois... Tem dois Monk Hill que é atrozinho. Como eu já entrei, eu vou voltar nela ainda, será? Volto, né? Eu acho que vai. Acho que sim. Então pronto, já loguei. Ô, velho. Sai pelo cemitério deles, viu? Meu Deus. O Monk tá morto, mano. O Monk que conheço. Ele tá se... Ele mora comigo, Viola. Você morreu. Só tem, Viola. Não, você caiu. Eu vou lá matar ele ou não? Vai, vai. Leva o choque pra rebrança a flag. Não tem o cooldown, Viola. Chega aqui fora. Aqui tem a Axe e a Dara. Boa, morreu. Você sai do cemitério. Só o Pocah, velho. Chegou um... Chegou um Rogue aqui. Rogue, quer dizer, chegou Rogue. Beleza, quem pegou? De nada. Tem um Rank. Deu. Você vai conseguir sair pelo cemitério, velho? Ele vai pegar o meu lugar. Tá muito importante. Deca voltou, Deca voltou. Mas você tá saindo, canhão. Velo cemitério, mas tem um Rogue e um Warrior. Beleza, eu tô aqui embaixo, velho. Você conseguiu? Cadê a flag deles? Morri, morri. Desentou, desentou. Agora estamos ful, velho. Reagrupa de novo o time. Vem pra porta do cemitério aqui. E dessa vez vamos desergar os caras. Tem algum DK deles que tá sendo desergado em algum lugar aí. Tá do choque, gente. Ainda bem que não demorou tanto pra voltar. Roboço, já se esconde ali no cantinho, ali, ó. Não vai pro meio do mapa, não. A flag deles vai passar bem aqui, velho. Beleza, mas se esconde lá que vai ter que buscar a flag, velho. Virem pra ir pro choque, hein. Ô Ex, você é um Larapã choquando. Porra, o que isso, Ex? Ô lei. Salva o Ex, você tá sendo chido. Peguei, peguei. Vai, pegai. Fica perto do cemitério aqui, pelo menos. Está aí. Volta um D'skin! Vai no Moqui com E. Moqui com E. ó o boom vai pegar a nossa flash beleza ô nevs já vai nesse boom velho segura ele quem tá aqui atrás pega o dk rápido pro full nele prender ele viraram com muito dano demorou isso já foi pro meio deixa pra lá sai por onde ó sai por onde então muito dano eu quero saber se o nosso hug já tá na flag deus não tá aqui no choque ainda né né porra mano não tem como velho velho você é hug você fica invisível não entra no choque caralho eu tomei a oe mano vai por longe passa pelo lugar mais distante possível pra não pegar a skill eu dei charge nos caras aleatórios mojinho mojinho muito dano mojinho muito dano mojinho vai estar todo mundo e. bloca bloca não tem mais bloco não mas eu me afastei wel deus e Vou morrer toda semana velho tá entrando fiscauos bo milhões certo vai entrar muito dano no guerreiro muito dano o guerreiro ô o combosters saia o range dos cara vai Ele vem um pouquinho mais pras costas. Vou cair, 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 vou cair. E o Nevis ainda continua no choque. Eu voltei pra... Eles não morrem, velho. Ô, Bion, não é bom pegar flag não, mano, sem protection. Eu não tenho cooldown de defesa não. Não, mas tipo... Quem é que eu pego lá e... Não, não, eu quero que você encosta nesse hulking, nesse bullpen quando ele encostar na flag. Só isso. Se você ficar aqui perto de nós, você não serve pra nada aqui, entendeu? É lá no mireiro que eu quero ser, eu não quero encostar. Chegou a hora, ó. Nossa, Viola. Porra! Ó, vamos lá, Tim. Bate no... No Monk com um S. Não, vira o Monk com um... Então segura no S, segura no S. Com E, quer dizer, com E. É o que tá no choque. Bate Monk com E. Mas tá muito dano. Estreia, 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 estreia o target. Muito dano, muito dano. Cheguei. Mata ele, Tim. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Ué... Mata o Monk com um E, Monk com um E. Com o B. Vezes, estamos espalhadas. Correu lá pra trás. Monk com um S, 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 Monk com um S. Pô, linda, caiu. Vira Monk com um E, agora bate Monk com um E. Cortei. Muito dano, Monk com um E. Ah, que suíte, monstro. Vira Lock, Destro, Lock, Destro, Lock, Destro, Lock, Destro. Combustor, sai do choque, velho. Vai te dar flag... Ah, vai te dar flag. Agora é um pouco tarde. Se esperou os caras despegarem a flag, não vai deixar sair nem fudendo. É, não manda deixar eu ir, não. Ah, foi isso que eu falei pra você sair que era hora. É, 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 é. É, 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 é. Mano, ninguém seguiu nenhuma calma de viola nessa, velho. Nem tarde. Vocês estão dormindo já, né? Revante, agora. Nossa, não perdemos nada. Perdemos. Perdemos. Eu falei pra 80, né, velho. Depois vai dar umas bobeiras ali.